Estamos no período da Páscoa, no tempo pascal, e antes de tudo quero lhe desejar uma feliz Páscoa. A Páscoa não é um dia, a Páscoa não dura uma semana, por exemplo, a oitava da Páscoa. A Páscoa é muito mais do que um fato histórico, a Páscoa é muito mais do que um tempo. Por isso nós podemos sempre nos desejar, não só neste período litúrgico do tempo pascal, podemos nos desejar sempre feliz Páscoa. Cada domingo, por exemplo, é dia de celebração da Páscoa do Senhor. Para quem tem fé, movido pelo dinamismo da ressurreição, todo dia é dia de Páscoa. E é justamente pensando nessa perspectiva que ultrapassa o fato histórico, ultrapassa o ato litúrgico, ultrapassa a liturgia que nós celebramos, ultrapassa o tempo, é que eu gostaria de lhe propor uma reflexão que vai além de tudo isso. e conversarmos sobre a espiritualidade da Páscoa. A Páscoa é muito mais do que algo tão limitado, é uma espiritualidade. E o que significa espiritualidade? Aqui quero lhe colocar uma definição bem ampla de espiritualidade. É o nosso modo de ser. Espiritualidade não é um momento de oração. Espiritualidade não é um retiro. Espiritualidade não é um momento específico de oração pessoal ou de um grupo de pessoas. Sobretudo, espiritualidade é o nosso modo de ser, o nosso modo de pensar, o nosso modo de agir, o nosso modo de organizar e dinamizar a nossa vida movido pelo Espírito de Deus. Espiritualidade é isso. A vida do Espírito de Deus que nos motiva, nos anima, qualifica a nossa vida. Portanto, há sim uma espiritualidade pascal, uma espiritualidade da Páscoa. E quais são as grandes características da espiritualidade da Páscoa? Meditando alguns textos bíblicos, eu pincei algumas características, que de modo a ser muito simples, pensando no nosso cotidiano, que gostaria de propor para você. São reflexões bem concretas. Como a reflexão sobre o mistério da Páscoa pode qualificar mais a nossa vida? Pode nos estimular a viver melhor? Quais são as características fundamentais de uma espiritualidade pascal? Primeiro, a espiritualidade da Páscoa é a espiritualidade do otimismo e da alegria. O fato da notícia da ressurreição de Jesus se espalhou. E as primeiras pessoas que testemunharam o sepulcro vazio, saíram animadas com grande alegria para anunciar essa notícia. Somos todos chamados, movidos pela fé no ressuscitado, a fazer experiência da alegria. Não dá para dizer que nós acreditamos no Cristo ressuscitado, naquele que venceu a morte, se nós não cultivamos otimismo e alegria. Jesus, que superou a morte, para nós é modelo de toda e qualquer superação. Portanto, somos chamados, sim, a fazer com que essa espiritualidade no ressuscitado gera em nós um contínuo movimento de alegria, de entusiasmo, de otimismo. Toda e qualquer forma de pessimismo cristão é uma grande contradição. Ou seja, não podemos dizer que somos cristãos, discípulos de Jesus ressuscitados, se somos pessimistas, se andamos com a cara feia, se estamos envolvidos com tantos ressentimentos que não nos deixa sorrir, que não nos deixa olhar para a frente. Como diz São Paulo, ergam o olhar para o alto, olhem para as coisas do alto. Está falando justamente dessa perspectiva da alegria e do otimismo. E hoje, nesta sociedade, nesta era na qual nós estamos, profundamente pessimista, somos chamados a renovar todos os dias o nosso otimismo para bem vivermos o nosso cotidiano e assim testemunhar a nossa fé. A espiritualidade da Páscoa é a espiritualidade da superação. Aliás, toda a ideia de Páscoa está envolvida com essa questão da superação. Pense, por exemplo, no Antigo Testamento, a superação da escravidão. Jesus supera, vai além do túmulo, portanto supera a morte. Deus, Pai, através da ressurreição do seu Filho, supera a violência humana. Podemos dizer que é a ressurreição de Jesus e a resposta de Deus à violência humana. Está superado, então, para os discípulos de Jesus o medo, a memória do fracasso, todo e qualquer ressentimento, todo e qualquer mágoa, toda e qualquer marca negativa do passado com a Páscoa está superada. Tudo está superado. Essa espiritualidade da superação nos custa tantas vezes. Nós temos uma memória que, se bem funciona, ela registra todas as nossas experiências, não é verdade? Essa é a função da nossa memória. Fotografar, documentar aquilo que nós fazemos, o bem e o mal. Aquilo que nós fazemos porque nós queremos e aquilo que acontece conosco por acidente, sem nós queremos. E quantas vezes nós ficamos amarrados ao passado recordando continuamente fatos negativos. E assim, nós ficamos como que num atoleiro, patinando, remoendo experiências do passado ou experiências negativas. Pois é, celebrar a fé em Jesus ressuscitado significa também renovarmos o desejo de superação. Há uma palavra da psicologia que muito me agrada, que é a resiliência. A capacidade de superar problemas e manter a própria integridade. Quem não supera-se, não vai reconstituir ou manter a própria integridade. Isso é importante. Portanto, a fé no ressuscitado significa também fé na espiritualidade da superação. Outra característica importante da espiritualidade pascal é a espiritualidade do dinamismo. Os textos bíblicos narram um grande dinamismo que acontece logo após o anúncio do ressuscitado. As mulheres que vão de madrugada, por exemplo, ao túmulo e o encontram vazio, com os lençóis jogados no chão. E o que acontece imediatamente? Elas saem correndo e vão anunciar aos apóstolos. Encontram Pedro e João e eles vão até o túmulo correndo. E depois saem também correndo e vão anunciar à comunidade apostólica. Nós temos aí a ideia do anúncio missionário. De um dinamismo que acontece após a constatação não só do sepulcro vazio, mas da experiência e do encontro com Jesus ressuscitado. A espiritualidade pascal e a espiritualidade do dinamismo. Mas é um dinamismo em harmonia. É interessante que Pedro e João, quando correm rumo ao sepulcro, João chega primeiro, mas não entra. Pedro, mais idoso, talvez um pouco mais cansado, chega atrás e entra. É uma atitude linda de João, mas jovem, que respeita o mais velho. Respeita e acolhe a autoridade. Maravilhoso. E nesse dinamismo de autoridade que se respeita, que se acolhe, a comunidade cresce no dinamismo do anúncio da missão. Uma comunidade que crê no ressuscitado é uma comunidade dinâmica, alegre, envolvente. Nós não podemos, de forma alguma, dizer que nós acreditamos em Jesus ressuscitado, nosso Senhor e Mestre, sem anunciar a sua ressurreição, sem anunciar o reino de Deus, tão proclamado por Ele. Então, a experiência do ressuscitado em nós, a experiência da fé no Cristo ressuscitado, significa também experiência do anúncio dinâmico dos valores do reino de Deus, sobretudo no mundo atual. A espiritualidade da Páscoa e a espiritualidade do encontro. Após a experiência da morte de Jesus, nós sabemos, a partir dos Evangelhos, houve uma grande dispersão da comunidade. Eles se dispersaram. Se dispersaram por medo, por medo. Como poderiam gritar, falar de Jesus, sabendo que o Mestre foi trucidado, crucificado, rejeitado, dessa forma tão cruel? Todos eles, certamente, iriam ser assassinados. Portanto, a crucificação de Jesus gera um verdadeiro choque na comunidade apostólica. E eles se dispersam, se defendem, se escondem. E o que é que acontece com a ressurreição de Jesus? O anúncio da ressurreição de Jesus gera um movimento de retorno, um movimento de encontro, um movimento de retomada da comunidade dos discípulos de Jesus. Volto a se encontrar. A fé na ressurreição significa o quê? Uma fé que gera a comunidade, que gera o encontro das pessoas. É importantíssimo isso aí. Portanto, uma comunidade que diz que proclama a fé no ressuscitado, mas não busca a sua comunidade, um encontro com aqueles que têm a mesma fé, falta alguma coisa. Portanto, a fé em Jesus ressuscitado é a fé na beleza do encontro das pessoas que celebram a mesma fé. A fé ou a espiritualidade da Páscoa é a espiritualidade do encontro. No mundo hoje, com tantos desafios, somos chamados a promover a cultura e a espiritualidade do encontro. Vamos ao nosso intervalo e depois voltaremos continuando essa reflexão. estamos refletindo sobre a espiritualidade da Páscoa. Nós dizíamos anteriormente que a Páscoa não pode ser reduzida a um fato histórico. A Páscoa não pode ser reduzida a uma celebração litúrgica. A Páscoa não pode ser reduzida a um tempo litúrgico simplesmente. Portanto, nós podemos falar assim de uma espiritualidade pascal, uma espiritualidade da Páscoa. E diversos valores e atitudes compõem essa espiritualidade. É muito bom, então, nós entendermos esse dinamismo da Páscoa para que depois, além do tempo pascal litúrgicamente falando, possamos continuar vivendo a experiência da espiritualidade da Páscoa. Então, falamos que a Páscoa é a espiritualidade da Páscoa é a espiritualidade da alegria, do otimismo. A espiritualidade da Páscoa é a espiritualidade da superação e a espiritualidade do dinamismo. é a espiritualidade do encontro. Continuemos, então. A Páscoa é a espiritualidade do anúncio missionário. Após o anúncio da ressurreição de Jesus, há um dinamismo muito grande de comunicação dessa notícia à comunidade dos apóstolos. Nos atos dos apóstolos, nós vamos encontrar o conteúdo desse anúncio. Os apóstolos, sobretudo, com a liderança de Pedro, falam com firmeza sobre a pessoa de Jesus. Quem é Jesus? Quem foi aquele crucificado? Ele é Jesus de Nazaré, ungido por Deus, enviado até nós, passou esta vida fazendo o bem, porque Deus estava com ele, ele causou incômodo a muitas pessoas, as autoridades do seu tempo, o condenaram inocentemente, foi crucificado, morreu, foi sepultado e ressuscitou. E ressuscitou. Nós temos então aí um anúncio cheio de conteúdo. A espiritualidade da Páscoa é a espiritualidade do anúncio missionário, que não é nada mais, nada menos, que levar as pessoas a conhecer a pessoa de Jesus. Portanto, podemos dizer sim que na espiritualidade da Páscoa, nós somos chamados a fazer a experiência da pessoa de Jesus. Portanto, somos convocados a conhecer Jesus Cristo. Se nós não o conhecermos, nós não vamos amá-lo. Se nós não amarmos a Jesus, nós não vamos segui-lo. Se nós não seguirmos a Jesus, nós não iremos testemunhá-lo. Então, é necessário nós, antes de tudo, fazermos a experiência do conhecimento de Jesus. Então, procure, neste tempo de Páscoa, neste tempo pascal, conhecer um pouco mais a pessoa de Jesus. Quem sabe ler um dos Evangelhos e depois os Atos dos Apóstolos? hoje nós temos os primeiros anúncios da pessoa de Jesus. Os discípulos o anunciaram com uma grande alegria, com um grande entusiasmo, porque souberam em quem depositaram a própria esperança de São Paulo. E cada um de nós é chamado a fazer ato prático daquilo que nos pede, por exemplo, São Pedro. é necessário que cada um de nós esteja capacitado para dar as razões da própria esperança, as razões da própria fé. Mas se nós não temos conhecimento, como iremos justificá-la? Portanto, é necessário sair da ignorância. Quem não conhece a pessoa de Jesus é um cristão muito fraco, precisa fazer a experiência do Jesus ressuscitado. Temos mais a experiência da Páscoa e a experiência da comunhão fraterna. Nós já tínhamos refletido anteriormente que após a morte de Jesus houve uma grande dispersão da comunidade dos apóstolos. é compreensível essa dispersão com o anúncio da ressurreição, mas com a experiência sobretudo de Jesus ressuscitado no meio dos seus apóstolos, no meio dos seus discípulos, a comunidade volta a se congregar, volta a se reunir. mas nós temos aí algo especial na experiência dessa vida comunitária. Nós temos a experiência da comunhão fraterna, ou seja, a experiência da fé no ressuscitado não gera somente o encontro e o dinamismo missionário. A experiência da fé em Jesus ressuscitado gera o encontro das pessoas e uma profunda vida de comunhão fraterna que dinamiza depois o anúncio missionário. É uma série de características que não podem ser separadas. Portanto, essa comunidade, esses irmãos que se encontram formam comunidade. Essa comunidade formada vive a experiência do amor fraterno. e nós temos alguns dados importantes, por exemplo, nos atos dos apóstolos. Nós temos alguns dados, uma série de retratos desta primeira comunidade dos discípulos de Jesus e eles viviam a experiência da partilha, da vida de comunhão, a experiência da oração, tinham uma profunda sensibilidade para com as necessidades dos irmãos, ninguém passava necessidade, portanto, eram sensíveis. Havia entre eles, os apóstolos eram como que os administradores da caridade, das necessidades, percebiam as carências, davam respostas às solicitudes das comunidades, das pessoas, faziam uma profunda experiência da partilha. Esses diversos retratos da primeira comunidade cristã são como que um ideal para toda a igreja. a comunidade que crê na vida, no dinamismo da presença do Senhor ressuscitado, vive também a experiência da comunhão fraterna. E viver a experiência da comunhão fraterna é dar resposta às necessidades da comunidade. não pode haver, por exemplo, uma comunidade que celebra todo domingo a Páscoa do Senhor em qualquer contexto, mas não é sensível às necessidades dos irmãos. Portanto, aqui nós estamos diante de uma, de um desafio muito grande. A fé no ressuscitado deve gerar em nós a experiência da solidariedade, a experiência da partilha, a experiência do ir ao encontro das carências dos irmãos. Nós temos aqui a ideia implícita de promoção da dignidade humana. Nós não podemos de forma alguma como discípulos de Jesus que creem na ressurreição, que vive a experiência fraterna, se cada um está fechado no próprio mundo, se vivemos uma espécie de egoísmo comunitário, de bem-estar, de oásis comunitário, mas não vamos ao encontro das situações delicadas, das novas fronteiras existenciais, dos clamores humanos. A comunidade dos discípulos de Jesus, animada por aquele que venceu a morte, venceu a violência, não pode ser cega de forma nenhuma, não pode ser insensível. Portanto, a comunidade dos discípulos de Jesus deve sim ser uma comunidade aberta, solidária, empreendedora, dinâmica. E sobre isso, lembro de um texto da primeira carta de São João, quando pede insistentemente para que a comunidade cristã saiba traduzir o amor a Deus em amor aos irmãos. e ele diz como pode alguém dizer que ama a Deus se não é aberto às necessidades dos seus irmãos? Como pode dizer que o amor de Deus está nele se Deus é sempre aberto e tem compaixão por aqueles que mais necessitam? Esse é um dos grandes desafios hoje para a igreja. nós temos outra característica da espiritualidade da Páscoa é a experiência da conversão esse anúncio missionário o anúncio da pessoa de Jesus quem ele era o que ele fez como viveu o significado do seu assassinato gera uma profunda comoção e sensibilidade naqueles que o escutam e isso está muito claro nos atos dos apóstolos a pregação gera sensibilidade toca o coração e daí vem a abertura a mudança de vida nós temos aí a beleza do dinamismo da pregação que gera conversão a fé no ressuscitado gera mudança de vida naqueles que escutam a mensagem do ressuscitado então não pode haver de forma alguma fé na ressurreição sem experiência da conversão passamos a mudar de mentalidade de atitudes de ações de dinamismos porque acreditamos no Senhor ressuscitado e por último para concluirmos a espiritualidade da Páscoa a espiritualidade da oração e do louvor a experiência da oração é uma das mais significativas experiências da fé no ressuscitado a comunidade se encontrava para rezar se encontrava para agradecer a Deus por seus feitos grandiosos pela sua presença viva na comunidade quem tem uma paixão profunda por Jesus ressuscitado também deve fazer a sua experiência de oração e ter um grande coração reconhecente reconhecido grato pelas manifestações de Deus na própria história e na história da igreja que Deus nos conceda a graça de compreender cada vez mais a experiência da Páscoa como espiritualidade abençoe-vos o Deus misericordioso o Pai o Filho e o Espírito Santo Música 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 Música